Essa é a condição da passagem molhada daqui do City Via, nessa manhã de sexta-feira, hoje 16 de junho de 2023. Ela abaixou mais o volume de água em comparação a ontem, mas continua ainda com bastante água por cima. Aí no momento, agora pontualmente 5 horas e 40 minutos dessa manhã, ainda não dá condição ainda não de passar a moto ainda não, porque ainda a correnteza ainda se encontra bastante, ainda forte ainda. Aí no momento ainda não dá condição ainda não. Se inscreva no canal e ative o sininho.